beleza tu traz uma fala galera beleza traz mais um vídeo pra vocês traz agora o vídeo de free fire aqui agora tem esse aqui do jimma royale velho é muito foda ver tô com o meu cachorrinho beleza então bora vamos que vamos jogar ranqueada beleza então bora vamos tentar em galera deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho de notificação beleza que ajuda muito vou colocar um pouco aqui 20 de ouro beleza tranquilo então bora vamos entrar na partida em tranquilaço galera vou vou tentar ruxando um pouco porque eu tô fraco demais de ruxar beleza aprendi um pouco a ruxar velho aí complicou então bora hein o mapa do tesouro marcar mais próximo do mapa tesouro né acho que ajuda um pouco mapa do tesouro velho por causa que tem lugar que não tem lutinho que o mapa do tesouro cai lá vai ficar mais fácil velho dá muito lute bom comecinho do jogo galera vou deixar aqui para um lado um pouquinho esse negócio pega esse cocumelo aqui galera então bora lutear então bora lutear casinha ela que é bom muito bom de lute lute nossa to com um lute perfeito velho no comecinho do jogo lute bonsaço velho eu não tô vendo o cara que ela dá três tiros de uma vez aí complica e fica mais lento ela retarda mais um pouco ela beleza galera tô meio calado hoje né vou estourar aqui barril ali eu errei o barril certinho acho que houve um cara ali na peca na factora ali tem que achar uma smg aqui agora velho isso vou trocar com essa fãs aqui rapidinho com essa fãs aqui com essa fãs aqui né ele fica o que é um cara com essa fãs aqui e aí com essa fãs aqui com essa fãs aqui com essa fãs aqui com essa fãs aqui aqui Galera aqui, ó. Bem tranquilo, no meio da treta. Vim de boa no meio da treta. Cadê os caras, velho? Tô vendo que tem alguém aqui, velho. Vem, não tô achando ninguém. Não tô achando ninguém nesse mapa aqui, não, velho. Acho que os caras estavam tretando aqui, um subiu pra cá, velho. Resolvi que eu ouvi, velho, barulho de carro. Esse barulho tá bem próximo. Isso, que usaça. Olha lá meu kit aqui. Que usassem, galera. Tô quase acabando a partida aqui, velho. Galera, eu vou pausar aqui quando... Chegou um cara aqui. Tô ouvindo barulho de moto. Zé carrinho. Que ruim demais treta com o Zé carrinho, velho. Dezinha. É. Se lua tudo. Vamos lá. Vem, senão. Vem, senão. Vem! eu vou sair um pouquinho da safe matei dois em galera eu vou pausar quando eu deixo alguém eu volto tá beleza galera voltei aqui tem para contar para vocês galera eu perdi metade na minha vida velho morri quase morri por uma mina velho galera tá difícil os caras estão enchendo de mina vai cair drop aqui vai ser bom cair um drop não demora muito cai não drop vai cair lá em cima lá em cima velho impossível eu pegar aquele drop velho muito que cai o drop não tem que mudar velho a galera velho pedir para cara feio de costas velho para morrer eu pedi para adicionar ele vou adicionar esse também beleza galera vamos ver se a gente sobe de patente galera não subimos de patente ainda galera tá difícil fizemos duas quilos no free fire né agora pipocando agora pode ser pipocando né galera 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 vamos pegar o que eu vou fazer aqui galera tá aqui de borracha eu não tô fazendo mais esses desafios galera vamos alimentar meu cachorrinho agora eu vou fazer aqui galera galera vamos ver que a gente ganhou só isso galera então esse foi o vídeo galera aí e falou e falou